Rapaz, eu peguei uma gordinha aqui no Parque Vitória. Meu amigo, quando eu cheguei lá, a mãe dela disse assim, é para três motos, já cancelou a corrida. Ô moça, ela tem prova hoje. Eu digo, chama a criatura. Senhor, eu peso 120 quilos. Quando lá vem a pequena com 140, ela não tinha pescoço, não. Aí eu falei a palavra bíblica. Eu digo, Deus, eu entrego a vida dessa moto nas tuas mãos. Senhor, quando a gordinha sentou, o pneu encostou na calha. E eu fui na fé. Tu acredita, Senhor, que o Parque Vitória para o Ema, no meio do caminho, essa gordinha virou para mim e disse, moço, tu pode ir mais depressa que eu estou atrasado? Eu disse, minha colega, tu tem a sorte dessa porra, não partiu no meio com nós dois aqui. Ela vira para mim e disse, mas por quê? Eu digo, porque nós dois é carga, é para caçamba, não é para moto, não. A gente já está passando a força da gravidade. Aí tu ainda vem mandar eu correr, aí é roça.